Rota Seguros, a sua corretora de confiança. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre o Good Life Empresarial. É um plano empresarial com excelente custo-benefício. A regra de comercialização é a partir de duas vidas. Aceita MEI, ele tem o Unique Enfermaria, o Multi Apartamento, o Unique Good, que é o plano que oferece a cobertura no Hospital Mater Dei e o Stone, que é um plano ambulatorial. Há aceitação de agregados como pai, mãe, sogros, sogras, sobrinhos e netos no primeiro grupo de contratação inicial. Para os grupos de melhor idade, com idades a partir de 59 anos, entre em contato com a plataforma Rota Seguros. Nós vamos auxiliar para demais informações, dar assistência e apoio ao corretor e garantir a satisfação do seu cliente. Venha para a Rota Seguros. Entre agora mesmo em contato com um dos nossos consultores. Belo Horizonte, 31-3207-1670 Site www.rotaseguros.com.br Uberlândia, 34-32919300 Site www.rotaseguros.com.br Barra UDI Rota Seguros A sua corretora de confiança